Vou, vou... Dá uma relaxada, pessoal. Relaxei. Normalmente eu não relaxo nas lives. Normalmente eu fico assim, ó. Fico ereto e... E não encosto no fundo aqui. Porque se eu encostar no fundo aqui, eu fico assim. Eu fico distante do microfone. Tem que deixar o microfone aqui. Só que não só isso também. Eu tenho que arrumar a câmera. Então eu prefiro ficar ereto. Fá até a pedreira. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, nós... Ai, ai! Olha o carro faz boing, boing. De novo, tudo terminou essa porra. Eu não terminei, gente. Olha o carro como vai no boing, boing. Agora é hora, galera. Vou terminar agora neste momento. Vocês duvidam? Eu também. Mas o importante é ter confiança. Nem que seja lá no fundo. Mas lá no fundo mesmo. Agora vai dar bom. Vai dar bom. Acredita em mim. O breque funciona, né? É legal quando é pra brecar. De verdade, o breque funciona. É quando você precisa brecar no jogo. Quando você precisa pegar no jogo. O breque não funciona. O breque não funciona. Mas é quando o jogo em si precisa parar o carro pra você. Nossa. Mas o breque funciona que é uma beleza. Vamos descer lá. Vamos descer lá. Vamos descer lá. Ô caramba. Ô caramba. Não, não, não. Mentira. É mentira. É mentira. Que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada. Atuamente eu acorretado. Aqui a corda todoada. Sai correndo assustada. É mentira dela. Tô com uma pá. A pá é pesada. Cadê o caminhão? Caminhão daqui. Alguém. Vou pegar um caminhão. Com licença, galera. Preciso fazer um negócio. Que é pegar os dinamitos. Isso. Com licença. Tudo bom, não? Cala a boca. Ah, eles vão embora. Beleza. Menos mal. Legal que eles só falam isso, né? Você não tem autorização pra essa área. Pega, 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 pega. Tem, 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 tem. Não entendi porque falaram que essa missão é chata. Estou notando. Estou percebendo. Eu posso sim, rapaz. Eu já desci. Eu estou fazendo as coisas. E não adianta você falar nada. Aqui, ó. Ah, vai fugir. Vai ficar fugindinho, é isso? Pelo amor de Deus. O que que explodiu, eu não sei. Mas eu peguei os bastões. Volto pra casa com a dinamite. Que bom. Legal. Bom, que problema. Deu? Nenhum. Ih, segurança estão bloqueando a saída. Ok. E eu tenho uma pá. Usei a moto pra encontrar outra saída. O que? Começou achachado. Ali, ó. Fochou, fochou. A Mel acordou. Olá, Mel. Bom dia. A Mel tá... Aquela cara que acabou de acordar. E eu nem vi o rosto dela. Só presumo. Siga as setas. Uh, caramba. Aí, galera. Uma bela thumbnail do YouTube. Ih, rapaz. E que os caras atiram bonito, hein? Os caras estão atirando legal. Ah, tá. É por ali mesmo. Eles estão atirando na minha moto. Isso é um problema sério. Atropelado. Mais atrodo que pelado. Ô, meu querido. Tudo bem? Ô, atropelado. Eu sei que você ia atirar em mim. Eu não vou dar sorte para o azar, não. Ah, não. Ô, meu Deus. Ruim. Tony Huggins está triste comigo. Na verdade, é o Matt Hoffman. Ô, ma ex. Todas as minhas exes vivem no Texas. E é f*** de ir pra lá. Porque é mó climão. Ali. Ali lá. Fala, filho. Oi. Tudo bem? Agora deixa a dinamite no ponto de entrega. Tá bom. Já saí? Ah, saí. Olha. É exes, né? Qual é o plural de ex? É exes. Muito ruim. Aqui não é o plural de pênis, que é pênises. Não é? É isso? O Pascuali está triste comigo. Olha, entreguei pro Uzi. Vai, vai. É bomba, hein? Cuidado com isso. Ah, tem missão de pedreira. Que bom. Alguém caiu aqui. Quem caiu? Meu Deus, o policial. Eu posso pegar, então, né? É minha. É nóis. O que aconteceu com o policial? Ele sumiu. Você pode deixar você explosivo. É verdade. O cara vai ficar... Meu Deus. Três idosos iguais. Olha aqui, rapaz. Dá pra botar aquela... Vocês sabem o que eu vou fazer. Vocês sabem muito bem o que eu vou fazer. Um, dois, três. Somos três gêmeas e... Três, dois, um. Gostamos de brincar. Nós estamos cheios atrás de diversão. E o nosso leme é a curtição. Estou tudo bem. Desculpa. Nós vivemos bem com as fadas e não ficamos chateadas. E é por isso que a alegria nos corrigirá sem cessar. Um, dois, três. Ai, gente. Ai. Ai, que cringe. Ai, que cringe. Ai, que cringe. Ai, que cringe. Sabe o que é mais cringe? É a palavra cringe. Meu Deus do céu. Incrível. O quê? Estava tomando um café da manhã. É, pauzinho. Pãozinho. Pãozinho, pãozinho. Não é um pãozão. Não é um pãozão. É um pãozinho. A Mel tá falando do pãozinho que eu tava comendo de manhã, gente. Aqui. É um pãozinho? Aqui, ó. Você fez um... Uuuu. É isso aqui. Eu tô comendo o pãozinho. Mas não é um pãozinho. Pois é, seu pãozinho. Mas é um pãozinho pequenininho. É uma torradinha. É um pão enrolar. Se fosse um pão enrolar o dinho pequenininho, seria um pão enrolar. Mas não. Era uma torradinha pequenininha que eu estava... Mastigando gostosinho. Comendo com muita vontade. Comendo com muita vontade. Eu tava... Vou comer. Tava bom. Eu... Supo de mancão. Aqueles mafiosos têm guardas vigiando a entrada principal. Tente entrar na fábrica sem ser notado. Ih. Vamos dar uma... Olhada em volta. Nossa. Fala, CJ. Queria entrar dentro da coluna? Por acaso é a plataforma 934? Vai pra Harry Potter, meu irmão? É Hogwarts aqui nessa bosta? Essa é a entrada principal. Não é? Tem guardas aqui. É eu aqui, não é? Eu estou confuso. Deu ruim? Agora eles estão esperando visita. Você está na fábrica rapidamente. Uau. É, mas sempre vai dar problema. Isso tudo. Jão, tapioca. Eu só tenho isso aqui. E eu que não tenho arma, hein? Ai. 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 Morri. É que... É ruim. Que bom que tem uma munition do outro lado da rua. Que bom que sempre tem uma loja de armas por perto quando a gente precisa, né? Não só no jogo, mas também na vida real. Nossa, calma, CJ. Você viu? A cotovelada é pra poder, CJ, cumprimentar as pessoas. Não é pra dar a cotovela na cara da pessoa. E as portas não são pessoas. Então você pode entrar tranquilo, tá? Tudo bom. Vou pegar tudo. Escopeta que eu não sei errado. Mel, coffee, coffee. É o tempo, né? O tempo tá seco? Tempo, 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 tempo. Amorado o tempo. Acabou o tempo. Olha o tempo. Olha o tempo. O tempo. Um colete. Cotovelado na cara eu acho um bom cumprimento. Depende de quem for. Depende da pessoa. Às vezes até merece mesmo. Ah. Pois é, então. Grande sismo. Hitler. Não merece. Ah. Pelo amor de Deus. Olha a música. Tá bem pouquinho. Relaxa. Vocês que querem ir com a música, gente. Se for dar problema a música, infelizmente vai dar. Não vou parar de usar as músicas do jeito que eu uso aqui na live. Mas tá no jogo, então tô de boa. Eu vou confiar no meu taco. E acreditar que estou falando bastante e a música está baixinha. Está tudo certo. Tá aí um problema, né? Não leio o chat enquanto dirige. Teve um negócio de uma streamer que estava fazendo live no Instagram e estava mais olhando o chat do que o carro. Sofreu um acidente e morreu. Morreu? Eu lembro de ter visto isso naquele veículo de notícias muito bem respeitado chamado Canal do Cauê Moura. Eu vi lá e é bem estilo notícia que Cauê Moura fala, né? Não leio o chat. Senão você morre. Não leio o chat. O cara, cheguei. Parece um tira. Nossa, eu sou igual um tira. Vamos aqui, né? Vamos aqui, né? Vamos aqui, né? Vamos aqui, né? Olá. Olá, tudo bem? Morreu. Ô, meu Deus do céu. Cadê? Nossa. Deixa eu ver se o busão fica... Que... Que isso, CJ? Que isso, CJ? Bicho doido da desgraça. Cheirou uma carreira e entrou. Vamos de busão pra lá. Yes. Tem missão de busão? Não tem. Que triste. Por que os caras ficam trocando de faixa? Isso não faz sentido, diferença nenhuma. Gente, aqui é faixa lenta, aqui é faixa rápida. E eu uso as duas, porque sim. Ui, olha o ônibus veloz. Olha o ônibus maluco, galera. Uia. Os caras ali, eles estão se achando os grandão. Porque você viu que eu não fiz nada demais com o ônibus. Tem aqueles ônibus... Olha lá, olha lá. A galera tá toda amedrontada. Tem uns ônibus... Não sei se você já viu os ônibus que eles fazem umas curvas. Que eles fazem as curvas assim, ó. Que chega perto da calçada e vai embora. E a galera que tá na calçada fica assim. Porque ele já sabe que o ônibus vai pegar. E se pegar, o motorista tá... E o cara ganha uma indenização. Porque o motorista da MTU deu com o cotovelo do ônibus na pessoa. Aqui, ó. O ônibus é tirando... Tirando fina das pessoas? Sim. Tirando tinta? Ah, nossa. Ô, o ônibus é meu querido. Deu um tiro nele. Toc. Mas os motoristas da MTU metropolitano são todos loucos. Mais ou menos. Não só de louco de saber dirigir, mas louco de também, que pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus, mira nele. Cadê, cadê o, cadê o, meu Deus do céu. A mira, ela tá, hum, hum. É você, né? É você. É você, é você. Mira nele. Mira nele. Aqueles mafiosos estão dirigindo o lugar, estão vigiando o lugar. Cuidado com eles. Eles são mafiosos. Uau, ele cara parece um tira. É verdade? Vai tirar eles lá. Ploft. Vai, toma no... Ai, a polícia. A polícia, blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Ai, mas... Pronto, entrei com o carro mesmo. Desce você. Esse aqui, ó. Cadê o outro arrombadinho de, meu Deus? Não chegou, né? Ô, meu Deus do céu! A mira tá invertida! Avançado? Ajuda! Ajuda o Rick, gente. Ai, eu não acredito que ele tira... Tirou no jogo, meu irmão. É muito avançado, né, gente? Sai, sai do carro! Consegui sair! Há tempo! Não! Você... Você não. Você não. Você não! Eles tão todos paradinhos lá. Tão todos de cócora esperando. O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer, hein? Mas eu não tô entendendo. Piu, piu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você é feio! Você é feio! Sai! Não quero perto de mim! Foi-se, embora. Só falta ali. Pô, 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 pei, pei. Ai, gente, por favor, acaba logo. Pelo amor de Deus, eu tô com medo. Grande trabalho. Você vê se tá feito. Volta o seu ensalvo para... Uh! Uh! Mira nele, CJ! Por favor, que você não tenha... Vida! Devolva minhas fantasias. Meu sonho de fazer cosplay. Ai, vamos embora. Cadê? Ali. Isso! Ai, cadê? Ah, não! Por causa de um, não. H! Yes! Acabou, né? Chega! Não! 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 Não!